Francisco Vargas já está chato no clube Não chamei mulher de égua, cruz credo, virgem Maria Eu juro em nome daquela que me deu a luz do dia Estou falando a verdade porque o meu pai não mentia Não ofendo semelhante nem uso demagogia Do verso chucra eu sou escravo e todas as letras que eu gravo é um menancial de grosseria Quem criticou do meu verso é louco, cruz sem estudo É um carégua de vocês que já está solto o meu cunho Um sujeito meu conterrâneo, cheio de intepatia Desse estipinho ordinário, um tareco sem serventia Quis me intrigar com o meu povo, que adora minhas cantoria Mas os meus fãs são sinceros, não entraram nesta fria E eu de vocês sou um escravo e todas as letras que eu gravo é um menancial de grosseria Tu criticou do meu verso é louco, cruz sem estudo Prenda a água de vocês que já está solto o meu cunho Minha letra é pura e divina e não tem empenografia E os versos da minha marca é um selo de garantia São simplesinhos, mas tem bastante filosofia Chego às vezes ainda embalado nos braços da nostalgia Do meu perrão sou um escravo e todas as letras que eu gravo é um menancial de grosseria Tu criticou do meu verso é louco, cruz sem estudo Prenda a água de vocês que já está solto o meu cunho O que eu mais gosto na vida é uma trova de aporfia Uma oito baixo roncando, moda estilo tio bilia Churrasco gordo e carreira e um pingo na estrevaria Dia 20 de setembro, desfilar em vacaria Do meu rio grande eu sou escravo e todas as letras que eu gravo é um manancial de grosseria Tu criticou do meu verso é louco, cruz sem estudo Prenda a água de vocês que já está solto o meu cunho Muito obrigado, muito obrigado